Personagens do Antigo Testamento. Estamos vendo personagens do livro de Gênesis, e são vários. Nós já falamos de Ló e da mulher de Ló, que se converteu numa estátua de sal. Agora vamos falar dos dois filhos que Ló teve com as suas filhas. Foi um caso de incesto. Em Gênesis capítulo de número 19, verso 36, diz E conceberam as duas filhas de Ló, seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. E esse é o personagem que nós queremos falar, Moabe. Esse é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Moabe, que foi filho da filha primogênita de Ló, que o seu pai gerou, se tornou pai dos Moabitas. E esse povo vai aparecer muitas vezes na Bíblia. Eles habitaram da Lém do Jordão, perto das montanhas de Edom, que era o povo de Esaú, irmão de Jacó. E os Moabitas eram dali. No livro de Ruth, vemos que Limeleque saiu com sua esposa para peregrinar na terra de Moabe. E temos um caso de uma Moabita, Ruth, que depois vamos falar dela, se tornou a bisavó de Davi. Então, Moabe. Moabe é filho de Ló, com a sua filha primogênita. Moabe, pai dos Moabitas. E esse povo aparece muitas vezes nas Escrituras. Pronto, você já sabe de onde veio os Moabitas. Veio de Moabe, filho de Ló, com a sua primogênita. No próximo vídeo, iremos falar do filho mais novo, da filha mais nova de Ló. Não perca o próximo vídeo e acione o nosso canal no YouTube, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva, clique no playlist e ali você encontra centenas de pastas sobre os personagens da Bíblia, uma visão da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.